O condicionamento foi registrado desde o começo da tarde de domingo. Próximo das seis horas da noite, a fila era assim, a perder de vista de quem transitava na BR-101. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condicionamento passou de 20 quilômetros no sentido norte e sul da rodovia, entre Tubarão e Laguna. O grande fluxo de veículos era por conta do retorno dos gaúchos, que vieram a Santa Catarina comemorar o feriado da Semana Farroupilha. As filas se formaram por conta das obras no túnel do Morro do Formigão. A estrutura está fechada para a troca do pavimento desde o dia 26 de agosto. Congestionamentos já viraram rotina dos motoristas, mas o deste domingo foi considerado a maior lentidão desde a interdição do túnel.